Música Garantir leite para alunos carentes, incentivar as cooperativas de eletrificação rural, ampliar o teto de enquadramento para microprodutores rurais. Esses são os principais objetivos de três projetos de lei que foram aprovados em plenário pelos parlamentares. As três propostas são de autoria do atual governador em exercício, deputado Moacir Sopelsa, que veio pessoalmente ao parlamento apresentar as iniciativas e pedir o apoio dos deputados para a aprovação. Um dos projetos de lei institui aqui em Santa Catarina o programa Vale Leite, destinado a alunos de baixa renda matriculados no ensino fundamental das escolas da rede pública estadual e cujas famílias estejam inscritas no CADÚNICO, o Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal. Os alunos nessas condições terão direito a receber um litro de leite pasteurizado semanalmente, inclusive nos períodos de férias e recesso escolar. Cerca de 81 mil estudantes de baixa renda deverão ser beneficiados. Mais de 4 milhões de litros de leite que vão ser consumidos, que vão também, além de ser um programa social, será um programa também de incentivo aos próprios produtores. Nós temos mais gente consumindo leite e também a nossa indústria de Santa Catarina. Outro projeto, apresentado pelo governador em exercício e aprovado pelos parlamentares, amplia de 360 mil para 500 mil reais o valor da receita bruta máxima anual para que microprodutores rurais sejam enquadrados como aptos para receber tratamento favorecido e simplificado no Estado. A alteração segue a legislação federal que define os beneficiários do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, o PRONAF. Os parlamentares também aprovaram o projeto de lei que institui em Santa Catarina a política estadual de apoio às cooperativas de energia elétrica. A proposta autoriza o governo a celebrar convênios para a expansão das redes de 22 cooperativas de energia que beneficiam 260 mil propriedades e mais de um milhão de catarinenses.